A LUMO VOCÊ SE LIGA NO MUNDO DO SÂMBA! É isso aí minha gente, esse final de semana não acontece nenhum ensaio técnico geral no AIMB. Faltando apenas 34 dias para o desfile das escolas de samba, o coração dos apaixonados pelo carnaval começa a bater cada vez mais forte. Se não tem ensaio no AIMB, opção de ensaio é o que não falta nas quadras de ensaio. A festa para todos os gostos. Dá só uma olhada. A Acadêmicos do Tucuruvi promove hoje a partir das 21 horas a grande festa de coroação de sua corte de bateria. Destaque para a apresentação da madrinha de bateria Sheila Mello. A entrada, R$ 10,00, na quadra da Tucuruvi, que fica na Avenida Mazei, 722 Tucuruvi. Já na X9 Paulistana, quem faz a festa neste sábado é a Harmonia. As atrações da festa ficam por conta dos grupos SNP e Pegada Pan. O ritmo contagiante da bateria da Unidos de Vila Maria também é um dos destaques desta tradicional festa da X9 Paulistana. Hoje, a partir das 21 horas na quadra da X9, Avenida Luiz do Montvilares, 324 Parada Inglesa. A entrada tem o custo de R$ 15,00. Agora o bicho vai pegar mesmo. É na Vila Matilde. A nenê de Vila Matilde, escola que comemora 60 anos de tradição no Carnaval Paulistano, abre sua quadra de ensaios para uma super festa. O grande encontro de baterias. Presenças confirmadas das baterias da Unidos de Vila Maria, Águia de Ouro, Tom Maior e Gaviões da Fiel. Tudo isso hoje, a partir das 10 da noite, na quadra da Nenê de Vila Matilde, que fica na rua Júlio Rinaldi, número 1, Vila Salete. Acontece também neste sábado uma festa tradicional de uma outra tradicional escola de samba da cidade. Hoje tem a festa do chope da atual campeã Vai Vai. O local da festa é a Universidade Zumbi dos Palmares, a Uni Palmares, que fica na rua Padre Luiz Alves de Siqueira, 640 na Barra Funda. E as atrações são o sambista Arlindo Cruz, Neguinho da Beija-Flor, Reinaldo Príncipe do Pagode e Belo. Tudo isso, além do som da bateria nota 10 do mestre Tadeu e da ala de intérpretes da escola. O ingresso na entrada custa R$ 50,00 para não sócios e R$ 30,00 para sócios com carteirinha. Não é por falta de opção que vamos ficar sem carnaval neste final de semana. Leve sua família, seus amigos, escolha sua fantasia. Caia no samba na cidade de São Paulo. Leve sua família, seus amigos, escolha sua fantasia.